Salve pessoas, bem-vindos ao Tela, Território Laboratório das Artes. Para vocês entenderem bem a proposta do Tela, é importante que a gente visite um pouco da história que veio a formar esse espaço cultural, que é a Lona Cultural de Campo Grande, que faz parte da nossa história de como tudo começou. Tudo começou na década de 50, com um grupo de teatro formado por Herculano Carneiro, Regina Pierini, Rogério Frois, entre outros, o Teatro Rural do Estudante. Nasce o Teatro de Arena, um empreendimento arrojado, que tinha como objetivo levar cultura e arte para a zona rural do Rio de Janeiro. O Teatro de Arena surgiu em consequência de uma necessidade que nós do Teatro Rural do Estudante tínhamos de expandir nossas atividades. Inclusive, a pedra fundamental dali foi lançada pelo Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aí, em 58, foi que inaugurou o Teatro de Arena. Conhecendo a doutora Elza, se apaixonou pelo nosso grupo, o Juscelino Kubitschek. Eu acho até uma honra contar isso. Ele lançou a pedra fundamental do nosso Teatro de Arena aqui. Quase ninguém sabe desse detalhe. Eu fico tão orgulhosa de falar, porque eu adorava o Juscelino também. Em 64, tem início a recessão política e social. O Teatro de Arena ficou inacabado e parcialmente abandonado até a década de 80. A partir de 1986, temos a fase da busca por uma cobertura para o Teatro de Arena. Em 86, quando a gente já estava com a ideia e o projeto pronto, da cobertura do Teatro de Arena, nesse período, esse espaço foi preenchido com esses eventos, com reuniões, reuniões comunitárias, reuniões com os grupos de teatro local, até a fundação da própria instituição. Após o término da Eco 92, o Teatro de Arena recebe a doação de uma de suas tendas. É o início da primeira lona cultural. A Zona Oeste do Rio de Janeiro passou a ter uma vida cultural muito mais intensa. Shows, espetáculos, peças teatrais, diversas manifestações culturais passaram a fazer parte da agenda da Zona Oeste do Rio de Janeiro, agora com seu espaço novo, a lona cultural Elsa Osborne. O trabalho desenvolvido pelo seu grupo gestor, a União de Grupos e Artistas de Teatro da Zona Oeste, chamou a atenção do poder público municipal, que acabou transformando aquela iniciativa em uma rede de espaços culturais no Rio de Janeiro, premiados internacionalmente, conhecidos como referência cultural pela Unesco. Meu nome é Ives Pierini, sou produtor cultural, músico e videomaker. Como produtor cultural, participo há quase três décadas na gestão da ONU Cultural de Campo Grande em diversas produções que percorreram a sua agenda ao longo de todos esses anos. Como músico, sou produtor e baixista da banda Black Dog, especialista em tocar Led Zeppelin, com 26 anos de carreira, também atuando no mercado da música alternativa. Como videomaker, fiz a série Cultura em Ação, que tem como objetivo divulgar os nomes, personalidades e produtores e eventos do nosso território. Na grande maioria dessas ações, tive ao meu lado meu irmão de sangue, meu irmão de banda, também é baterista da Black Dog, também faz parte aqui da idealização do TELA, Território Laboratório das Artes, Christian Pierini. Salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pierini Macena, eu sou representante legal da ALGAC, que é a Organização da Sociedade Civil, que administra a lona cultural municipal Elzor Borne, a primeira lona do projeto Lonas Culturais. Também já trabalhei com produções externas, por exemplo, no estúdio do Vic Muniz, com a produção de várias imagens. A vinheta de edição 2000 do Fantástico, onde a gente fez todo o logotipo do Fantástico, da Rede Globo de Televisão. Projeto Paisagem da Confederação dos Povos, da Rio Mais 20, que foi um projeto realizado no Aterro do Flamengo. Já trabalhei na produção do Rio Arte na Garagem, já produzi a banda Sex Noise. Trabalho também com o meu irmão Iris Pierini na produção do Black Dog. Eu e meu irmão, nós resolvemos transferir esse conhecimento que nós temos através de um projeto chamado TELA, Território Laboratório das Artes, que nós escrevemos no edital do Ponto de Cultura e fomos contemplados. Foi com muita felicidade que nós fomos contemplados com a proposta do TELA, que inicialmente era uma oficina de produção cultural presencial. A gente pretendia utilizar a lona cultural como um grande laboratório de produção cultural e proporcionar vivências na produção cultural. E resolvemos adaptar essa proposta para a elaboração de projetos culturais para iniciantes. Ao longo da pandemia, em 2020, nós constatamos que muitos profissionais da arte não tinham sequer noção de como elaborar uma proposta. Por isso, muitos ficaram de fora dos auxílios emergenciais da Lei Aldir Blanc. Com essa proposta nova, com ênfase em elaboração de projetos, a gente pretende ajudar a preencher um pouco dessa lacuna, transferindo o pouco que a gente sabe sobre elaborar um projeto. Esperamos que vocês gostem dessa nova proposta e sejam bem-vindos ao TELA, Território Laboratório das Artes, oficina de elaboração de projetos culturais para iniciantes. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho